O lance do Fagner, olha agora, toma, nossa, é ridículo, e tem a imagem da cunha do Zaratio, que é uma coisa assustadora, machucou mesmo o Zaratio aí, saiu tudo arranhado, cara, isso não existe pra mim, isso aí é, isso aí tinha que ser expulso, não tem, e já é alguns, né, é sempre o Fagner faz isso, cara, eu não tenho como defender, porque quando acontecer comigo, que moral tem, entendeu, então assim, isso aí não existe, e é o que eu falei um tempo atrás, quando fizer isso de novo em competição importante, a gente ficar desfalcado, por causa de uma, atitude criança dessa daí, infantil, aí não adianta reclamar, cara, é o famoso Street Fagner, né, que a galera ama aí e tal, não dá, é, mas é justamente isso, porque pode ter algum jogo decisivo que ele faz uma dessas expulso, e aí o Corinthians fica na merda, como já aconteceu algumas outras vezes, né, eu não acho isso aí maneiro não, tem gente que acha que isso aí é maneiro, né, um arregaço, o caralho, é isso.